Fala galerinha, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal. E bom galera, estou trazendo aqui mais um vídeo interessante. Assim como o último vídeo, basicamente vai ser uma prévia do que a gente pode fazer com AutoOtiki. Só que no último vídeo da parte de interface gráfica, assim que tiver 50 likes o vídeo, eu vou estar trazendo o tutorial, uma playlist só de interface gráfica. Então se inscreva aí no canal, galera, deixe seu like, convida o pessoal aí para ajudar o canal. E vamos lá galera, o que eu criei aqui basicamente é um script, um programinha, que se chama Pint Recorder. Ele grava tudo o que a gente faz no Pint de desenho. Talvez seja interessante, eu espero que vocês gostem da ideia. Então eu abri ele aqui, está executando. Então como vai funcionar? Vou entrar aqui no Pint. Vou apertar, vou apertar uma tecla e está ali gravando. Então eu vou escrever aqui AutoOtiki. Ops, a coordenação motora não está muito boa. Poderia escrever o nome do canal, mas vai ficar muito grande galera. Então é uma coisa simples aqui, o escrito, porque o desenho é só muito ruim. AutoOtiki, vou apertar a tecla novamente e parou. Incrivelmente galera, então está gravado. Então tipo, vou colocar o vermelho. Vou apertar outra tecla e olha só como não passa de mágica. O script faz todo o caminho, desenha certinho todo o caminho que eu fiz. Lógico que tem uma falinha assim, uma coisinha ou outra, uma pontinha aqui. Não tem como ele ser perfeito, mas aqui eu posso trocar. Eu posso alterar a velocidade também. Se eu deixar muito rápido ele falha mais. Mas a ideia foi basicamente essa galera. Foi só simplesmente eu tive essa ideia de fazer, e eu consegui fazer. Talvez não tenha muita utilidade, mas o legal é que você pode gravar. Então por exemplo, vou apertar um botão aqui, gravação salva. Ele salvou a sua gravação, então beleza. Não salvar, só para vocês entenderem. Vou sair do script, certo? E a gravação que eu tenho é essa aqui, tá? Ele gravou isso aqui, só para vocês entenderem. Tudo que ele gravou é apenas números, tá? São as posições. Então vou entrar agora, não tem nada. Vou entrar no Paint. Vou apertar para executar, não há gravações. Só que eu vou abrir. Tudo isso aqui é o script que eu criei. Então vou abrir essa gravação. Gravação carregada. Agora eu vou colocar aqui, sei lá, um azul. E ele vai desenhar aquilo que eu tinha feito anteriormente. Então você pode fazer seu desenho, alguma coisa assim. E gravar e estar tudo no arquivo em número. Tipo, ninguém vai entender, ninguém vai conseguir usar. É basicamente um programinha. Na verdade a ideia mesmo era gravar. E a única forma que eu consegui foi fazendo assim. De gravar no arquivo e você poder usar depois. Eu tenho uma aqui, galera, bem bacana que eu fiz. Só para vocês verem. Essa aqui eu vou apagar. Essa aqui, ó, da bandeira do Brasil. Vou executar aqui para vocês verem. Ó, não tem nada. Vou abrir aqui, é da bandeira do Brasil. Essa aqui ficou bem bacana. Ele grava também a posição onde você clica. Ó, vou apertar aqui, ó. Ó, rapidinho. Então aí, galera. Bandeira do Brasil feita. Sempre que eu tiver, aonde eu tiver esse código aqui, todo que ele salvou. Eu carrego onde eu quiser e ele desenha no print, galera. Então é isso. Então eu falo para vocês, o AutoRot Key basta você ter criatividade e pensar que você consegue fazer basicamente qualquer coisa. Tipo de automação, não só a automação que vai, sei lá, ser útil, realmente útil, mas algum tipo de entretenimento, alguma ferramenta. Talvez alguma coisa que seja interessante criar ou melhorar a sua lógica ou seu raciocínio, tá, galera? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve aí, galera. Deixa o seu like, deixa aqui. Deixa o like no último vídeo, para mim fazer a playlist de interface gráfica. Se inscreva no canal, galera. Qualquer dúvida ou comentário, deixa aí. Entra lá no Discord, no meu servidor. E é isso, galera. Obrigado. Fui.